O mar pode nos afogar Pode nos inundar Com o seu rosto azul Porém, não consegue nos separar Porque o amor respira sob o mar O ar pode nos ressecar Pode nos carregar Com o seu vento azul Porém, não consegue nos apagar Porque o amor aumenta com o ar Com o seu vento azul 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 Com o seu vento azul